Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 4 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do YouTube interessado em produzir conteúdo original, Swift finalmente vira linguagem de programação de código aberto, retrospectivo 2015 do Flickr e o iPhone como câmera mais usada do mundo, programa que roda apps de Android no Windows, antecipação da estreia do filme do Steve Jobs aqui no Brasil, nova empresa do inventor do Android, patentes da Apple de impressoras 3D e de telas embutidas em tecidos e o Steve Ballmer polemizando pra variar. Vamos lá! O Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, virou notícia ontem porque ele deu dois pitacos bem polêmicos a respeito do que a Microsoft devia fazer. Primeiro, ele reclamou do jeito que a Microsoft divulga os dados de faturamento da empresa, como o Ballmer ainda é acionista, aliás, ele é o maior acionista individual da Microsoft, ele tem direito de participar das divulgações de resultados que a companhia faz pros acionistas. Segundo ele, o jeito que a Microsoft divulga os números de faturamento é errado porque ela não divulga a margem de lucro no faturamento das divisões de hardware e de serviços da nuvem. A Microsoft falou que quer alcançar 20 bilhões de dólares de faturamento pra essas divisões até 2018 e o Ballmer falou que isso é bobagem porque o jeito de medir o resultado tá errado. Outra coisa que ele falou também, que deixou o pessoal agitado, é que num dado momento da reunião com os investidores, alguém perguntou pro CEO da Microsoft, que é o site Anadela, a respeito dos apps pra Windows Phone, já que os desenvolvedores não têm muito interesse em fazer. O Anadela começou a falar que a Microsoft tá vendo, que eles tão se mexendo pra estreitar as relações com os desenvolvedores, tão facilitando a adaptação dos apps pro Windows Phone e eis que o Ballmer interrompeu o Anadela e falou que isso não vai funcionar e que o que a Microsoft devia fazer era largar os apps de Windows Phone pra lá e eles tinham que fazer com que o Windows Phone rodasse os apps de Android de forma nativa. No mínimo irônico, esse monte de pitaco do Ballmer, né? Ele foi CEO da Microsoft por 14 anos ou fez bobagem, a Microsoft parou no tempo e agora que ele saiu e a Microsoft vem correndo atrás do prejuízo, o Ballmer acha que sabe tudo, sabe a solução da empresa, tá? É um cara que passou a vida inteira sem saber a hora de ficar quieto. Vamos falar de patente agora. Patente é sempre divertido. Ontem saíram os registros de duas patentes pra Apple, uma de impressão 3D e a outra de displays embutidos em tecidos pra uso no Apple Watch e nas pulseiras de iPod. A primeira, de impressora 3D, é bem interessante. A Apple registrou um método de impressão com duas cabeças, sendo que uma deposita os filamentos derretidos e a outra aplica cor. Com isso, a impressora consegue imprimir objetos de várias cores diferentes, o que não é novidade, já que existem impressoras que fazem isso, mas esse registro da Apple pode ser aplicado em impressoras feitas por público comum, enquanto as que existem hoje custam mais ou menos o preço de um carro. Já a segunda patente descreve uma tecnologia que a Apple chamou de display de tecido, que incorpora alguns filamentos luminosos na trama dos tecidos comuns, o que permitiria que as pulseiras do Apple Watch e aqueles dupes do iPod fossem usados como uma espécie de tela secundária dos dispositivos pra poder mostrar as horas, notificação, etc. Essas duas patentes tinham sido registradas pela Apple em maio do ano passado, mas só ontem o órgão de patentes e marcas registradas dos Estados Unidos publicou a oficialização delas. Claro que isso não significa que seja certeza que a Apple vai lançar pulseiras de pano ou impressora 3D amanhã ou depois, mas como eu costumo dizer por aqui, é sempre legal ver o que a Apple vem estudando lá nas salas secretas de pesquisa de produtos dela. O Andy Rubin, também conhecido como o pai do Android, tá pensando em voltar a atuar no mercado depois de ter ficado dois anos ali meio sumidão. Ele, que antes de criar o Android trabalhava na Apple, vem conversando com algumas pessoas no mercado e, de acordo com elas, ele quer abrir uma empresa de smartphones que, é claro, vão rodar Android. Pra bancar a empresa, o pessoal que vem conversando com ele falou que ele quer usar o dinheiro da Playground Fund, que é uma incubadora de projetos que ele abriu depois que ele saiu do Google e a Playground Fund já conseguiu angariar aí mais de 300 milhões de dólares e ele quer usar essa grana pra abrir a empresa de telefone dele. Segundo o veículo The Information, que foi quem divulgou essa notícia, ele vem tentando recrutar algumas pessoas pra equipe dele, mas por enquanto ainda não tem nenhuma informação mais específica sobre quem são essas pessoas ou qual que é o prazo pra isso acontecer. Num dos primeiros episódios do Loop Matinal, eu comentei aqui sobre a decepção que foi a bilheteria do filme que conta a história do Steve Jobs e que não seria nenhuma surpresa se o Universal Pictures adiantasse a estreia dele aqui no Brasil e em outros lugares do mundo pra coisa não esfriar de vez. E foi exatamente isso que aconteceu. A estreia do filme que tava marcada pro dia 21 de janeiro aqui no Brasil foi adiantada pro dia 14 de janeiro, o que não é uma mudança assim tão grande, foi uma semana só, mas já é um sinal de que a Universal entendeu que é melhor ela passar o chapéu quanto antes pro pessoal não desistir de vez de ver esse filme. Existe uma empresa chamada Bluestacks que tem um produto que também se chama Bluestacks e que serve como um emulador de Android pra Windows. Isso nem sempre é uma boa ideia, já que a maioria dos computadores não tem tela sensível ao toque e aí você tem que ficar usando o mouse usando uma coisa que foi feita pra usar com o dedo, mas por outro lado, os apps rodam direitinho e com isso os usuários conseguem tirar proveito da infinidade de apps que tem lá no Google Play. Bom, ontem a empresa anunciou o Bluestacks 2, que conta com a possibilidade da pessoa rodar mais de um app de Android ao mesmo tempo, além de também trazer uma interface com abas pra você poder navegar entre os apps que estão abertos, da mesma forma que você administra suas páginas abertas no navegador. O The Verge testou o Bluestacks 2 e eles disseram que apesar dessa ideia toda de rodar os apps no computador ser meio maluca, os apps rodam direitinho, não travam, e que essa nova versão também deixa você escolher se é que o app rode no formato retrato ou no formato paisagem, você simula ali como se o seu dispositivo tivesse de pé ou deitado e o app roda de acordo com o que você escolher. Segundo o Bluestacks, esse programa deles já foi baixado 109 milhões de vezes e logo logo eles devem lançar também uma versão pra Mac, pra desespero geral da galera, né? Se o povo já fica bravo quando vê um Windows rodando no Mac, imagina só aplicativos de Android. Se você tiver curiosidade de testar, o Bluestacks 2 é de graça e o link pra download tá aqui na descrição do episódio. Boa sorte! Ontem o Flickr publicou a tradicional retrospectiva anual deles e nesse resumão de 2015 eles falam que o iPhone segue como a câmera mais usada do mundo, somando 42% das fotos enviadas pros servidores deles. Segundo eles, 39% das fotos enviadas pro Flickr foram tiradas com smartphones, 31% foram com DSLRs, 25% foram com aquelas câmeras point and shoot e 3% das fotos foram tiradas com câmeras mirrorless. Desmembrando os dados das fotos tiradas com smartphones, o telefone mais usado foi o iPhone 6, seguido do iPhone 5S e depois veio o Galaxy S5, o iPhone 6 Plus e o iPhone 5. Eu adoraria poder falar aqui pra vocês as porcentagens de cada um deles, mas o Flickr fez o favor de mostrar um gráfico sem número nenhum, além também de mostrar uma evolução de porcentagem ao longo do tempo, sem falar qual que é esse intervalo de tempo. De qualquer forma, apesar desses gráficos que não dizem muito, eu recomendo bastante que deu uma passada lá na página especial da retrospectiva de 2015 do Flickr, porque além dos números, eles também mostram quais foram as cores mais frequentes ao longo das estações do ano e fotos que marcaram os últimos 12 meses. Se você gosta de fotografia, essa retrospectiva é imperdível. O link da página especial tá aqui na descrição do episódio. Vamos falar do Swift agora, que é aquela linguagem de programação que a Apple apresentou no ano passado pra substituir o atual Objective-C e que ela prometeu que até o final desse ano seria de código aberto. Ontem a Apple cumpriu a promessa e lançou a terceira versão do projeto junto com o site Swift.org e um repositório lá no GitHub com tudo que os desenvolvedores precisam pra ajudar a plataforma a evoluir. Desde o ano passado, a Apple vem promovendo o Swift como a linguagem mais adequada pros desenvolvedores usarem pra fazer os aplicativos deles e a própria Apple vem adotando o Swift pra fazer alguns dos apps nativos do iPhone e do iPad. Pouco a pouco o Swift vem ficando cada vez mais potente, vem se desenvolvendo cada vez mais e agora chegou a vez dos desenvolvedores ajudarem a linguagem a evoluir, o que vai ser algo positivo não só pra Apple ou pros apps de iOS, como também pra toda a comunidade de programação. Legal ver a Apple cumprindo a promessa de abrir o código do Swift. Quando o Steve Jobs anunciou o FaceTime, ele também prometeu que o sistema seria de código aberto, só que ao contrário do Swift, que foi planejado pra isso, ele inventou que o FaceTime ia ter o código aberto ali na hora da apresentação, incluiu slides sem consultar ninguém, e a própria equipe dos engenheiros da Apple que tinha desenvolvido o FaceTime descobriu junto do resto do mundo que o projeto deles ia ser de código aberto. Claro que isso nunca aconteceu, mas com o Swift a história foi diferente. Se você é desenvolvedor, corre lá no Swift.org e no GitHub, que tem bastante coisa pra você lá. E por último, uma notícia bem interessante sobre o YouTube Red, aquele serviço de assinatura que o YouTube lançou lá nos Estados Unidos faz umas semanas e que logo logo deve chegar em mais países. De acordo com uma matéria divulgada ontem pelo Wall Street Journal, eles vêm conversando com alguns estúdios pra garantir o direito de exibição de séries e de filmes, o que colocaria o YouTube Red no mesmo mercado do Netflix e de alguns outros, deixando tudo mais interessante pra galera. Uma coisa bem bacana que o Wall Street Journal falou foi que além dessa negociação com os estúdios pra distribuir conteúdo, o YouTube também tá pensando em produzir as séries próprias, o que é uma fórmula que vem dando bem certo pro Netflix, pra Amazon, pro Rolloom e até pro Yahoo. Eles falaram que ainda não tem um prazo pra isso ser colocado em prática, mas que o YouTube não quer perder tempo com isso. Vamos esperar pra ver. Como os executivos de estúdios não conseguem guardar segredo, informações sobre isso não devem faltar daqui pra frente. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundglory.com barra loop matinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito e eu volto na segunda de manhã. Falou! E aí